A cigana lê o meu destino, eu sonhei Bola de cristal, jogo de música romântica Eu sempre perdi o mundo O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino Que vai chegando amanhã Leia mensagens, notinha, calma E o rei ali, junto, diz Que eu serei Revisível E se fingir Como será o amanhã? Responda quem puder Agora, gente O que irá me acontecer? O meu destino será como eu quiser Como será? Como será o amanhã? Responda quem puder Mas quem sabe é Deus O que irá me acontecer? O meu destino será como eu quiser Mas a cigana A cigana lê o meu destino Eu sou alguém Eu sou alguém Bola de cristal, jogo de música romântica Eu sempre perdi o mundo Vem O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhã E vai chegando o amanhecer Leia mensagens, notinha, calma E o rei ali, junto, diz Que eu serei Revisível Revisível Revisível